Boa noite, bem-vindos ao nosso 14º e último encontro do Seminário Anísio Teixeira do primeiro semestre de 2021. Para quem não me conhece, meu nome é Mariane Kozlinski, eu sou professora do PPGA do UFRJ e junto com a professora Daniela Patti estou organizando o Seminário Anísio Teixeira desse semestre. Então, para quem não pode me ver, eu vou fazer uma breve audiodiscreção, eu sou uma mulher branca com cabelos castanhos, eu estou usando um óculos com uma armação castanha e uma blusa branca. Estou na sala da minha casa e aqui atrás de mim tem uma parede amarela, um piano e uma prateleira de livros. Novamente, a gente pede desculpas porque a gente não conseguiu garantir de forma emergencial as intérpretes de livros. Elas desempenharam um excelente trabalho no início dos primeiros encontros do Seminário, mas a gente espera que para o próximo semestre a gente possa contar com o trabalho delas novamente. Então, a gente sugere a ferramenta de legendas do YouTube, que não é o ideal, mas, enquanto a gente não tem as intérpretes de novo. No nosso encontro de hoje, nós vamos ter a participação do professor Luiz Antônio Cunha, nosso professor da casa, com a palestra da educação em meio a teses equivocadas sobre o Estado LIFE. E daí eu vou pedir para a Daniela que apresente o nosso convidado, mesmo que ele não dispense apresentações. É isso. Boa noite, boa noite a todos, todas aqui, nesse nosso encerramento do Seminário Anísio Teixeira desse semestre no PPGE, do nosso 14º encontro. E a gente agradece pela nossa jornada, essa jornada remota do Anísio Teixeira, sobre coordenação da linha de políticas e instituições educacionais. Eu e Mariane estivemos à frente desse desafio que foi o Anísio Teixeira nesse semestre, procurando trazer aqui debates relevantes, contemporâneos e contextualizados com a nossa linha de pesquisa. E, para quem não pode me ver, sou uma mulher branca, tenho cabelos ruivos, olhos verdes, estou usando uma camisa preta, um óculos de aro preto, estou no quarto aqui do apartamento e ao meu fundo branco tem um armário e uma estudante com livros. Como o Mariane já destacou, nosso convidado de hoje é o professor Luiz Antônio Cunha, um mineiro de nascimento, um paulista de criação e um carioca por adoção. Estou aqui reproduzindo as palavras dele. A formação dele em sociologia, com um bacharel em ciências políticas e sociais, mestrado, doutorado em educação, com um estágio pós-doutoral na França, professor emérito da UFRJ, professor da Faculdade de Educação, aposentado e professor também do programa de pós-graduação. E a gente tem um prazer, uma honra ter o professor Luiz Antônio hoje aqui conosco para o encerramento do Anísio Teixeira, para ouvirmos as teses equivocadas sobre o Estado laico, as relações com a educação, para que a gente possa construir um debate relevante e extremamente contemporâneo para a cena da educação brasileira agora, de 2021. Então, Luiz Antônio, prazer ter você aqui. E a gente agradece, fica muito feliz com o encerramento do Anísio Teixeira de 2021.1 com a sua presença. Muito obrigada. Eu estou muito contente de estar aqui, ainda mais nessa sessão, com a direção das duas colegas queridas, a Mariane e a Daniela, e eu tenho certeza que, sob a direção delas e com a inspiração, a sessão pode ser proveitosa, principalmente se eu for provocado por questões apresentadas após a minha exposição. Como a Daniela já iniciou a minha autoapresentação, eu vou apenas completar com um ponto. A minha característica física mais importante é um vasto bigode, que não está ainda completamente branco. Por que ainda não? Porque também a Daniela não falou, eu sou o colaborador mais velho, mais idoso do programa de pós-graduação e educação. Só faltam dois anos para eu completar 80. Portanto, eu espero ainda viver bastante, a ponto desse bigode ficar completamente branco. Eu o mantenho há mais de 50 anos. Eu deixei esse bigode crescer em julho de 1965. E eu sei bem a data, porque foi durante o primeiro congresso da União Nacional dos Estudantes, depois do golpe militar. O primeiro e o último, porque os seguintes foram todos clandestinos, durante vários, vários anos. Naquela época, esse bigode significava para mim uma afirmação juvenil e até política muito importante. Depois foi sendo ressignificado, e de muito tempo para cá, ele é apenas um sinal de grande vaidade. Vocês podem imaginar, para eu manter esse bigode sem interrupção, durante mais de 50 anos, que eu sou um sujeito muito persistente nas minhas atividades de pesquisa. Vamos dizer, ensino pesquisa. Isso é verdade. Durante mais de 30 anos, eu pesquisei a formação e o desenvolvimento dos sistemas educacionais do Brasil, especialmente levando em conta a polaridade educação superior e educação técnico-profissional. Isso durante muito tempo, a pesquisa. E acho que conseguir dar alguma contribuição válida para o prosseguimento das pesquisas, que serão, obviamente, intermináveis sobre essa questão, e tantas outras que ainda nem foram tocadas. No entanto, houve uma mudança importante nessa minha linha de pesquisas, essa linha, estou dizendo, esse processo de pesquisas, que foi lá pelo ano 2000, 2000 e pouco, quando a questão da laicidade da educação pública se impôs a mim. Eu não busquei esse tema porque eu li um livro, porque eu vi uma conferência, porque eu aprendi um conceito novo. Não foi por isso. Poderia ter sido, mas não foi. Foi porque esse tema se impôs a mim na prática política, política educacional, no Rio de Janeiro. Eu alterei esse rumo de trabalho e foi, então, nesse contexto novo desenvolvido na minha prática de pesquisa que a questão da laicidade surgiu. E surgiram indagações a respeito, afinal de contas, o que é estado lá, o que é que não é, o que é que não é, sobre, a ponto de eu escrever com um colega, professor do Colégio Pedro II, doutor em Ciência Política, esse texto que foi indicado a vocês, chamado Sete Teses Equivocadas sobre o Estado Laico. E eu vou trabalhar com essa, digamos, com esse mote e procurar usar corolários a partir dessas teses. A tese equivocada sobre o Estado Laico. O que isso tem com a educação? Essa foi a minha ideia. Então, vamos passar ao compartilhamento de alguns slides que podem ajudar essa apresentação. Vamos lá. Pronto. Está no ar, Daniela? Está. Já? Muito bem. Então, vamos em frente. Prosseguindo esses slides, a primeira coisa é o seguinte, o que é o Estado Laico? A minha primeira ideia foi passar para vocês uma definição, digamos assim, em termos idealtípicos. O que é isso? É como se nós pegássemos as características que são atribuídas correntemente ao Estado Laico e exagerássemos cada um, de modo a construir um tipo lógico ou sociológico a partir da radicalização de cada uma dessas características. E olha como é que formulou o Roberto Blancarte, nesse livro que vai aqui indicado, essa definição. No Estado Laico, as instituições políticas estão legitimadas pela soberania popular. Dispensa a religião para estabelecer a coesão social ou a unidade nacional. Está autonomizado diante do campo religioso, assim como é imparcial em matéria de religião, seja nos conflitos, olha, religião, conflitos, ou nas alianças entre as organizações religiosas, seja na atuação dos não-crentes. Esse é um ponto importante. Então, a imparcialidade do Estado Laico é também em relação aos não-crentes. Respeita todas as crenças religiosas, suas práticas e instituições, desde que não atentem contra a ordem pública. Essa restrição apareceu pela primeira vez, historicamente, na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão na Revolução Francesa. Isso foi na Assembleia Nacional, em 1789. Assim como respeita o direito de não se ter uma crença religiosa e até de se opor publicamente a elas. Não apoia nem dificulta a difusão de ideias. Sejam elas religiosas, indiferentes à religião, ou contrárias a ela. Pois bem, apresentado isso, cabe a pergunta, qual é o Estado que preenche todas essas condições? Nenhum. Não tem nenhum país cujo Estado preenche essas condições. nem no presente, nem no passado. Vai acontecer no futuro? Não sei. Mas o fato é que essa definição ideal, típica, pode servir para efeitos comparativos. Eu vou usar daqui a pouco. Isso não foi ocioso. Não, vou usar mais tarde. Ponham entre parentes de lado na sua mente, que eu vou voltar. Vamos sair da teoria e vamos à empiria. Essa dupla aqui embaixo, olha, Jean Boberrot e Micheline Millot escreveram esse livro muito interessante, Laicidade Sem Fronteiras. Ele é um francês, professor da Escola Prática de Altos Estudos, na França. E ela, Micheline Millot, é uma canadense da Universidade de Magui. Então, o que eles fizeram? Pegaram a opção de Estados, de diferentes países do mundo, e estudaram quais são os... o que é que rola em termos da laicidade do Estado. Então, fizeram uma tipologia... Não a tipologia. Fizeram um quadro de características comuns. Então, veja, eles não estão exagerando características atribuídas ao Estado laico como na definição ideal típica. Eles estão vendo o que existe aí na prática, na empiria, nos Estados existentes. Portanto, é um procedimento teórico, metodológico, bem diferente daquele outro. Então, eles viram que a Constituição do Estado laico se faz mediante a articulação de quatro princípios, agrupados em duas duplas. Primeira dupla, princípios relativos às finalidades. Liberdade de consciência, igualdade e não discriminação dos indivíduos. Segunda dupla, princípios relativos aos meios. Separação entre o campo político e o campo religioso. Neutralidade com relação às diferentes crenças, inclusive antireligiosas. Bom, e na construção do Estado laico, cada país articula esses princípios de maneiras distintas. Nos Estados Unidos, não é da mesma forma como na França. Na França, não é da mesma forma como na Itália. Por sua vez, não é da mesma forma como na Alemanha e por aí afora. Vamos em frente. A laicidade é um processo. Ela não vale pensar em termos da chave, é ou não é. É um processo. Ela não é uma evolução, pois ela comporta avanços e recursos, aliás, como a democracia. Poderia fazer uma comparação com o tipo ideal de democracia também, não é? Já pensaram aquela definição tão conhecida? Democracia é o governo do povo, pelo povo e para o povo. Que país que preenche essas condições? Dessas três expressões tão sintéticas? Nenhum, não é? Uns mais, outros menos. Nenhum. Então, o que processa? Vamos ver o Brasil. No Brasil, a república avançou com relação ao império, em termos da laicidade do Estado. No império, por exemplo, tinha uma religião oficial, que era católica. A república deixou de ter. Por sua vez, mais adiante, o Estado Novo recuou com relação à Primeira República. Veja só. Em termos cronológicos, o Estado Novo, de 1937 a 1945, foi posterior à Primeira República, de 1989 a 1930. No entanto, em termos da laicidade do Estado, o Estado Novo recuou com relação à Primeira República. A França, olha o que aconteceu. quando ela foi ocupada pelo exército nazista, em 1940, e instituiu, na maior parte do país, um regime colaboracionista com sede em Vichy, entre 1940 e 1944, a laicidade do Estado francês recuou com relação à Terceira República, que foi até 1940. quando o exército nazista foi expulso e o regime de Vichy derrubado e instaurado à Quarta República, ela avançou com relação não só à Vichy, como em relação à Terceira República. E por que eu digo que avançou ou que recuou, no caso do Brasil e da França? Porque eu tenho como referência aquele tipo ideal. perceberam? Quando eu pedi para vocês guardarem entre parênteses, é porque eu ia usar depois, é agora. Como eu tenho como referência aquele tipo ideal, eu posso comparar com a situação empírica que eu observo e verificar se está mais próximo ou mais distante. Se o Brasil avançou ou recuou. Ou se a França avançou ou recuou. Como posso comparar os dois países? É uma coisa muito interessante, é uma... um estudo que eu só tive a ideia de fazer no fim já do meu pós-doutorado, não dava mais tempo, era de comparar as políticas educacionais, não a questão da laicidade, porque ainda não era, não estava no primeiro plano das minhas preocupações, o Estado Novo Brasileiro sob Vargas com o regime de Vichy na França. E muitas coisas estavam muito parecidas, por exemplo, o padrão da educação moral e cívica, o lugar do ensino religioso nas escolas públicas, a co-educação que foi não proibida, mas condenada ou secundarizada, ou secundarizada, melhor dizendo isso, no Estado Novo, e também no regime de Vichy. Daria para fazer uma boa comparação. aliás, olha, quem quiser fazer, quem quiser pegar essa ideia e desenvolver, eu dou a maior força, aí não vou fazer, não. Não precisa nem me citar depois. Vamos em frente. Olha, processos. Eu tenho uma ideia de fazer um quadro comparativo, esse aqui ainda não está bom, não, mas acho que é uma boa aproximação já. Nós tivemos uma primeira onda laica, que foi de 1870 a 1891. 1870 foi a data do Manifesto Republicano, e desencadeou toda a manifestação pública laica, aberta ao público. E 1891 foi a promulgação da Constituição Republicana. No mesmo ano que a Constituição Republicana foi promulgada, começou a revanche confessional, que dura até hoje, ela não acabou, ela está continuando. Mas, lá para 1977, daqui a pouco eu vou dizer por quê, 77, começou o que eu chamo de segunda onda laica, que não acabou. Então, hoje no Brasil nós estaríamos, bom, hoje é um período difícil até de achar uma segunda onda laica, mas ela está viva, eu encontro, por aí. Esse seminário pode ser uma expressão dela. Então, nós estamos num momento, talvez, de turbulência entre uma revanche constitucional e uma segunda onda laica. Uma neta surfista que eu tenho, para que eu perguntei, como é que você falaria de uma onda que vai contra uma onda que vem? Ela disse, povôs, se chama pororoca. Então, talvez a gente esteja no momento de pororoca, quando considerarmos essas diferentes ondas no Brasil. Manifestações individuais, antes daquela coletiva do Manifesto Republicano, houve, como a de Liberato Barroso, que escreveu o que eu suponho ser o primeiro livro de apresentação e diagnóstico sobre a educação, ele chamava Instrução Pública no Brasil, publicada, então, em 1867. Ele, Liberato Barroso, foi professor da Faculdade de Direito de Recife, Direito Constitucional. Um político que foi senador, foi presidente de várias províncias e ministro do Império, maçom, um grau alto da maçonaria. Deixou o Ministério do Império e se dedicou a escrever esse livro. Não é uma manifestação coletiva, individual, mas diz muito com a nossa preocupação. Ele dizendo, olha, ensino religioso nas escolas públicas, não. Uma coisa é o que o Estado deve fazer nas escolas públicas. Outra coisa é a educação religiosa que ele defendia. Ele não era contra a educação religiosa. Ele só achava que isso não devia ser realizado na escola pública. 67. Sete anos depois, em 1974, uma outra manifestação, um pouco mais do que individual, mas não pode ser chamado de coletivo ainda. Foi Tavares Bastos, que era um deputado alagoano muito importante, Quintino Bocaiúva, um jornalista destacado, vai ser depois ministro das Relações Exteriores do primeiro governo provisório, sobre Deodoro da Fonseca, e mais alguns outros. Eles fizeram uma petição à Assembleia Geral para que se declarasse a separação entre igreja e Estado, não há igualdade entre os cultos, não discriminação, e, especificamente, o ensino da escola pública separado do ensino religioso, que é os pais incumbem no seio da família e na igreja aos ministros de cada seita particular. Olha que palavra incomum que eles usaram para aquela época. Diziam, olha, todas as religiões têm a mesma característica. Então, quando chamam de seita, porque eles estão dizendo que são diferentes setores, seita vem de seção, são diferentes segmentos do pensamento religioso, um não pode ser superior ao outro. Vamos em frente. Primeira Onda Laica. Olha, existe uma ideia corrente que a República foi proclamada por positivistas. E é por essa razão que elementos da laicidade do Estado foram inseridos na primeira Constituição. Isso é falso, totalmente falso. O positivista do Ministério de Deodoro não foi Benjamin Constant. Ele era um eclético. Ele fazia, jogava em várias posições no campo. O positivista, de fato, se chamava Demetrio Ribeiro, um engenheiro gaúcho, vou falar dele daqui a pouco, rapidinho. Mas durou só três meses no Ministério. Ele levou uma rasteira do Rui Barbosa e acabou saindo do Ministério. Não foi ele que propôs a retirada da religião do ensino primário e secundário no Distrito Federal. Foi Cesário Alvim, que era um deputado mineiro, que não era maçom nem positivista. Também ele determinou a retirada da disciplina Direito Público eclesiástico das duas faculdades de Direito que o Império tinha naquela época. O Decreto 119-A, que determinou a separação do Estado e Igreja Católica, foi proposto pelo Demetrio Ribeiro, mas elaborado pelo Rui Barbosa. E por aí vai. A Constituição de 1891 impediu o Estado de instituir, subvencionar e embaraçar cultos religiosos e determinou o ensino laico nos estabelecimentos públicos, utilizando a palavra leigo, uma expressão que já hoje é utilizado leigo para outras finalidades. A revanche constitucional começou, como aquele gráfico sugere, em 1991, quando os diferentes Estados passaram a aprovar suas constituições. Algumas até tiveram evocação divina, como o Rio de Janeiro, Bahia e Minas Gerais. E também outras, mesmo quando não tinham a evocação divina, não determinavam a laicidade do ensino público. Só sete Estados, só sete Constituições estaduais repetiram a Federal nesse quesito. E desenvolveram, vários Estados desenvolveram, o ensino religioso ilegal, especificamente, anticonstitucional, portanto, contra a Constituição Federal, nas escolas públicas. O caso, assim, mais destacado foi Minas Gerais. O presidente do Estado, era um dos governadores naquela época, o presidente do Estado, Arturo Bernardes, que será, depois, presidente da República, promoveu a aprovação dessa lei em 1920, que determinava o seguinte. No edifício, a lei era sobre o regulamento do ensino primário, uma longa lei. Artigo 21. Nos edifícios das escolas públicas ou particulares subvencionadas, poderá ser ministrado fora das horas dos trabalhos escolares pelo professor ou por outrem o ensino da religião da maioria dos habitantes da localidade. Não estava dito qual era a religião. mas ganha um doce quem ia adivinhar qual era, em Minas Gerais. E o parágrafo único. Esse ensino será facultativo, sem cunho oficial, e não será ministrado aos alunos cujos pais ou responsáveis a eles se opuserem. Esse é um dado importantíssimo, porque imagine o custo pessoal que é necessário a um pai de aluno chegar a uma escola e dizer eu não quero ensino religioso para os meus filhos. Não é uma coisa fácil. Então, olha, quando diz que o ensino é facultativo, é preciso ver de que forma essa faculdade aparece. Os pais têm que pedir para os seus filhos terem ensino religioso, é uma coisa muito diferente do que eles têm que preencher uma ficha dizendo não quero, ou então fazer um requerimento dizendo não quero isso para os meus filhos. Veja isso em 1920. Em vários estados o movimento pelo ensino religioso aumentou a partir de 1922 quando não foi por causa da comemoração do centenário da independência do Brasil foi por causa da marcha sobre Roma na Itália. O fascismo se tornou poder na Itália e difundiu as suas ideias pelo mundo. Vários países passaram a adotar ideias fascistas e no Brasil várias organizações e vários autores incorporaram essas ideias nas quais o ensino religioso nas escolas públicas era um dos elementos. Tanto que na revisão constitucional de 1926 a emenda que tornava o ensino religioso nas escolas públicas de volta teve maioria dos votos mas não o quórum suficiente para ser aprovado. Essa revanche constitucional continua logo após a Revolução de 1930 alguns meses depois da vitória um decreto de Vargas e Francisco Campos que era o secretário do interior que cuidava da educação em Minas Gerais que continuou essa política de Bernardes o ensino religioso segundo esse decreto de Vargas poderia ser oferecido pelas escolas públicas não era obrigatório oferecer era facultativo aos alunos mas os pais tinham que pedir dispensa quando ele fosse oferecido e pelo menos 20 alunos do culto interessado tinham que estar afim de recebê-lo e cada culto indicava os professores e essa indicação não podia prejudicar o horário das demais matérias e esse item aqui o governo poderia suspender o ensino religioso se houvesse interesse na manutenção da ordem pública e da disciplina escolar deixa eu avançar um pouquinho mais e chegar diretamente às teses equivocadas sobre o Estado laico então eu citei o meu nome do Carlos Eduardo Oliva como é que fomos autores desse artigo e as teses teses são proposições tese é um pouco exagerado já me chamaram atenção porque usar teses tem uma razão para isso é que nós usamos como assim modelo um artigo importantíssimo de um de um sociólogo mexicano que o título é sete teses equivocadas olha o nome sobre a América Latina então nós quisemos fazer alguma coisa assim homóloga ou pelo menos homógrafa então vamos lá o primeiro o Estado laico é sinônimo de Estado ateu essa é uma proposição que foi muito comum hoje não é muito falada é mais dito Estado laico é sinônimo de Estado laicista é uma maneira de chamar Estado ateu uma maneira bem educada de chamar de ateu o Estado laico isso é uma coisa inadequada e a crítica a essa formulação é muito antiga Rui Barbosa já dizia essa formulação de que a escola laica é uma escola sem Deus porque o Estado que a mantém é um Estado ateu essa proposição é caduca inepta e senil e foi uma qualificação impiedosa com esse tipo de formulação talvez de todas as sete teses esta seja a mais grosseira enfim em termos da argumentação em torno da leicidade do Estado essa segunda é interessante o Estado laico é sinônimo de Estado multireligioso tem um grande rendimento eleitoral prestem atenção nas eleições do ano que vem como candidatos a deputado federal e estaduais diferentes Estados governadores não sei se presidentes que serão que dirão coisas do tipo eu vou respeitar e considerar todas as religiões não vai falar naqueles que são indiferentes naqueles que são agnósticos naqueles que são antireligiosos vou ser amigo de todas as religiões essa é uma é uma uma proposição de grande rendimento eleitoral o corolário dela em relação à educação é que o ensino religioso deve ser interconfissional ou não confissional como na base nacional comum curricular já que o Estado é multireligioso o ensino o ensino religioso deve ser multireligioso como multireligioso pode ser criticado do ponto de vista inclusive jurídico se é multireligioso religioso mas o Estado não pode favorecer uma religião então como fica não é então a nova formulação é o ensino religioso não confissional como está nas resoluções na resolução e no parecer do Conselho Nacional de Educação sobre essa disciplina seguinte o Estado é laico mas o povo é religioso essa é outra de grande rendimento é uma falácia lógica e sociológica porque uma coisa é o Estado outra coisa é o povo não é a mesma coisa o povo pode ser intensamente religioso e o Estado ser laico nós temos dois exemplos eu gosto de citar de países muito diferentes sociedade muito diferentes onde o povo é intensamente religioso o caso do México por exemplo onde a população é dominantemente católica talvez um sincretismo do catolicismo com crenças com crenças derivadas dos povos originários daquela região personificada esse sincretismo na na virgem de Guadeloupe o povo é intensamente religioso o Estado mexicano é laico talvez seja o Estado mais laico de todo o continente americano ou a Índia não é a Índia é um país intensamente religioso religiões das mais numerosas em termos de número de adeptos do mundo inteiro e no entanto o Estado é laico a palavra laico a inglesa secular está na constituição do país de 1947 de todo modo essa coisa é muito interessante o Estado é laico mas o povo é religioso o que não é dito é o corolário logo o ensino religioso é necessário deriva-se desta deste binômio do polinômio e não deste daqui muito interessante isso continuando as sete teses o Estado laico é um estrangeirismo que não convém ao Brasil isso é coisa lá da França a França que inventou essa coisa de laicidade não vamos olhar para a França vamos olhar para os Estados Unidos que aí a situação muda completamente não muda não mas serve para enganar quem não está muito informado sobre as coisas mas vale a pena mostrar que a luta contra o ensino religioso no Brasil é muito antiga por exemplo em 1878 o colégio Pedro II teve o ensino religioso transformado em facultativo para os alunos do ensino secundário e a prova do catecismo foi suprimida do exame de admissão ao colégio vocês viram aquele texto do Liberato Barroso a petição do Tavaio Bastos etc e bom se incluirmos aí Rui Barbosa e Joaquim Nabuco bom um monte de gente talvez o que haja o que houve de melhor na inteligência do Império defendia a separação entre Estado e Igreja Católica e como corolário disse o fim do ensino religioso nas escolas públicas outra tese o Estado é laico o Estado laico é instrumento de luta de grupos religiosos em ascensão é muito comum os católicos dizerem isso olha isso é coisa dos protestantes dos evangélicos que estão em ascensão eles querem o Estado laico que querem combater o catolicismo na escola então é um instrumento de luta deles qual é o corolário vamos manter sim o ensino religioso de preferência católico portanto confessional nas escolas públicas isso é uma maneira de resistir aos arrevistas esses que estão esses grupos políticos religiosos em ascensão em frente o número 6 Estado laico é destituído de moral e de ética é mais ou menos uma 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 derivação daquele primeiro Estado laico é sinônimo de Estado ateu então se diz olha é destituído de moral e ética é um Estado sem valores o que é falso né podem não ser os valores que aquela determinada religião prescreve mas não significa que seja é que seja destituído de valores por exemplo o artigo quinto da Constituição brasileira que pouca gente conhece está recheado de valores a Constituição brasileira por exemplo enfatiza a liberdade de crença liberdade de consciência que não provém do campo religioso essa é uma coisa muito interessante a Constituição do Estado laico defende valores que as religiões não defendem podem até para efeito propagandístico dizer alguma coisa nesse sentido mas não é o campo religioso é um campo de conflitos não é de me lembro uma visita uma vez a uma uma região na área metropolitana do do Rio de Janeiro e o morador que me acompanhava disse olha pois é nós temos aqui uma escola pública e sete templos religiosos disputando o mercado as palavras que eu ouvi naquele momento disputando o mercado e finalmente da lista dos sete o Estado laico é antídoto contra os fundamentalismos religiosos então quem diz puxa vida olha aí os fundamentalistas estão invadindo a escola pública estão fazendo pregação professores estão fazendo pregação especificamente evangélica fundamentalista nas escolas públicas estão chamando pastores para fazer pregação nas escolas então precisamos nos opor a isso qual a maneira de se opor é evocar o Estado laico portanto o ensino religioso deve estar fora da escola essa é uma formulação particularista não é apenas quem está atento contra os fundamentalismos religiosos na realidade uma política orientada pela laicidade do Estado tenta impedir que a escola seja que o currículo seja lugar explorado pelos fundamentalismos religiosos mas também por outras correntes religiosas não fundamentalistas o ensino religioso não teria então nessa perspectiva que estou apresentando essa preocupação particularista mas sim uma posição universalista vamos seguir em frente e ver teses ou proposições equivocadas da LDB e da base nacional comum curricular na LDB veja a LDB foi promulgada em dezembro de 1996 em julho de 1997 foi aprovada uma lei que alterou a primeira alteração da LDB foi justamente no artigo relativo ao ensino religioso e uma alteração rapidíssima urgentíssima em seis meses foi alterada uma lei que demorou anos muitos anos para ser aprovada e que passou por intensos debates o presidente da república que sancionou a lei Fernando Henrique Cardoso no ato mesmo da sanção disse olha nós temos aqui foi o melhor que o congresso pôde fazer mas há uns pontos que precisam ser mudados como por exemplo essa questão do ensino religioso nas escolas públicas ele deu a senha para a saída da disputa dos deputados e também do ministro para ver quem conseguia emplacar primeiro um projeto de reforma da LDB desse artigo do ensino religioso quem foi nomeado relator desses projetos que chegaram à câmara foi esse padre católico Roque Zimmermann e o seu projeto substitutivo foi aprovado na câmara depois no senado e sancionada a lei pelo presidente da república foi incorporada a LDB onde permanece até hoje e o que que eu destaquei dessa inserção o ensino religioso é parte integrante da formação básica do cidadão eu não conheço país nenhum do mundo que diz esse tipo de coisa nem países que tem religiões oficiais como o caso da Grécia que tem o cristianismo ortodoxo como religião oficial não conheço esse tipo de coisa nem na na Inglaterra onde a rainha é a chefe da igreja anglicana não tem esse tipo de coisa o que é uma impropriedade pedagógica e uma uma agressão política veja se o ensino religioso é parte integrante da formação básica do cidadão as escolas públicas que não oferecem o ensino religioso elas estão impedindo a formação básica do cidadão se completar da mesma modo as escolas privadas que não são confessionais porque elas existem então é uma coisa impossível mas no entanto foi uma conquista de demonstração de poder de poder de poder político um poder simbólico no caso da igreja católica neste ano de 1997 na base nacional comum curricular há várias competências do ensino religioso que são listadas pelo parecer do conselho nacional de educação o conselho pleno aprovou em 2017 esse parecer listou seis competências das quais duas então um terço das competências os outros dois textos dizem respeito a religiões enfim dar conhecimento às religiões às tradições religiosas etc mas tem dois itens muito interessantes que não tem nada a ver com religião reconhecer e cuidar de si do outro da coletividade da natureza enquanto expressão de valor da vida com outro conviver com a diversidade de identidades crenças pensamentos convicções modos de ser e viver olha isso é totalmente improcedente o primeiro esse cuidar de si do outro coletividade etc isso não é um propósito da religião do ensino religioso é propósito de toda a educação pública de toda a educação privada também afinal de contas da educação pública especificamente não é possível que isso entre no ensino religioso se dissesse isso está no currículo da educação básica e foi apenas repetido aqui não não é verdade não está então é algo que atribui ao ensino religioso uma tarefa que não é religiosa não é dele mesmo para quem defende o ensino religioso isso é algo improcedente como improcedente é conviver com a diversidade de identidades crenças pensamentos convicções podem ser viver as religiões não fazem isso a não ser aqueles aquelas pessoas podem dizer que fazem porque apenas acreditam na declaração de lideranças religiosas quando falam para o mercado aberto quando falam para dentro é exatamente o contrário não é conviver com a diversidade de identidade ao contrário atribui a identidade que são legítimas apresentam crenças que são legítimas pensamentos convicções podem ser viver etc ao contrário as religiões católicas evangélicas islâmicas judaicas hinduístas etc 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 exatamente na prática propõe uma tutela cultural e não esse tipo de coisa aqui esse é um propósito importantíssimo para a educação especialmente para a educação pública mas não é uma competência do ensino religioso então é nesse sentido que eu apresento como teses equivocadas ou como proposições equivocadas sendo bastante educado com essa qualificação de equivocadas estamos chegando ao fim dessa exposição e a última dessa relação são com essas proposições do senso comum nem sempre vocês encontram isso por escrito em artigos em seminários mas a gente ouve das pessoas em professores das escolas públicas é muito comum a religião faz parte da tradição brasileira então por que não ter na escola é uma proposição tão ingênua e tão fraca porque veja a tradição brasileira abrange o racismo abrange a tradição abrange a divisão sexual do trabalho em detrimento de mulheres homofóbica etc essa é a tradição brasileira o racismo estrutural na tradição brasileira a escola tem que ir contra a tradição brasileira não é porque é da tradição brasileira que pode entrar por outro lado esse banho religioso do segmento cristão que as escolas públicas estão recebendo hoje impede por exemplo que elementos da tradição brasileira se façam presentes como por exemplo as festas juninas ou celebração do aniversário de alunos até isso ou enfim coisas desse tipo outra coisa os pais pedem ensino religioso essa é uma questão muito interessante os pais pedem ensino religioso é muito interessante que pergunta é feita aos pais veja só é diferente você perguntar ao pai escuta você quer para o seu filho ensino religioso acho que a maioria vai dizer sim porque não é diferente é dizer o que você quer para o seu filho ensino religioso ou reforço de matemática opa deixa eu pensar ou reforço de língua portuguesa opa deixa eu pensar ou para aprender inglês opa deixa eu pensar foi exatamente nesse sentido que o deputado Carlos Mink propôs e conseguiu aprovação de um projeto de lei já sancionada já em vigor no estado do Rio de Janeiro que propõe algo desse tipo que é o seguinte no ato da matrícula dos alunos anualmente pode os alunos não optantes do ensino religioso deve ser oferecido reforço na disciplina que ele tiver maior dificuldade algo difícil de ser implantado reconheço no entanto o fato de ter uma lei dizendo olha a opção existe alô pai alô professor a opção existe acho que é um passo interessante na na direção dessa característica não é que a própria prova Brasil apresenta a Mariane calculou para uma apresentação que eu fiz uma vez no Supremo Tribunal Federal uma audiência pública essa proporção então o que que acontecia o que que foi visto naquela naquele ano e a regularidade é muito curiosa por ordem de grandeza 70% das escolas públicas de ensino fundamental ministra oferece o ensino religioso das quais mais da metade exigem frequência obrigatória esse é um tema que valeria a pena um artigo não é Mariane mas então indo em frente o outro o ensino religioso é facultativo pela lei portanto olha a liberdade de escolha está garantida essa é uma outra coisa falsa não só por causa dos dados que nós descobrimos não é Mariane eu como também o fato de que bom isso o que a lei determina como facultativo portanto facultativo de direito acaba sendo obrigatório de fato por diferentes razões razões empíricas de ordem prática diretor dizendo eu não tenho o que fazer com os alunos então eu tenho que botar dizendo uma sala fazendo alguma coisa já que eu tenho professor de ensino religioso tenho que botar assistindo aula de ensino religioso já ouvi isso diretor de escola também o outro fato é essa ideologia do professor missionário o magistério é um sacerdócio é uma missão então essa ideologia tão elástica acaba abrangendo também a missão de inculcar a religião nos alunos e é incrível que isso existe até onde a disciplina ensino religioso não é ministrada como foi verificada numa dissertação de mestrado defendida no PPGE da UFRJ que eu orientei que mostrou esse tipo de coisa na indiferência aulas professores começando a aula sei lá de matemática ou de história com uma determinada oração diretoras diretora no caso dessa dissertação específica fazendo uma espécie de caricatura de celebração religiosa com os alunos na época da páscoa com os alunos não com pais de alunos na época da páscoa usando soquinho de uva e pedacinho de pão não é e finalmente essa outra que é de um cinismo impressionante o ensino religioso é bom para disciplina escolar quando eu entro na sala bagunça está muito grande eu puxo uma oração pronto de uma maneira com o pai nosso os alunos se aquietam porque aí o pai nosso é bom porque é considerado uma religião uma oração universal o que é falso falso no entanto desse ponto de vista acaba funcionando é bom para disciplina escolar não preciso usar um grito nem usar uma ameaça nem usar uma palmatória eu puxo uma oração ora só violência simbólica no lugar da violência material bem eficaz não é vejam só então aí está nesta corrida quase que olímpica não é apresentação dessas teses equivocadas ou essas proposições equivocadas de diferentes naturezas algumas mais formalizadas outras menos o que importa é que elas constituem uma um conjunto de argumentos que vão convergindo para o mesmo o mesmo ponto de aplicação não é que é essa da presença da religião nas escolas públicas que no caso brasileiro se nós analisarmos com objetividade e fizermos uma comparação internacional vamos ver que é talvez das mais intensas do mundo ocidental eu estou deixando de fora os países onde o islamismo estão presentes estou deixando de fora também nessa comparação imaginária a Índia que está num processo de recuo de distanciamento daquele tipo ideal da laicidade depois que esse partido nacionalista hindu do primeiro ministro Modi assumiu o poder pois bem então olha finalizando mesmo eu quero sugerir para quem tem interesse em verificar esses assuntos do recuo da laicidade e até de algum avanço e até de alguns conflitos na conjuntura mais recente esse pequeno texto chamado A Laicidade do Estado na Pandemia Retrospectiva 2020 é um texto de pouco mais de 20 páginas com essa ilustração na capa esse semeador de cadáveres com uma faixa presidencial é uma ilustração fantástica do Laerte Coutinho esse texto tem os seguintes itens A Laicidade do Estado na Pandemia que foca Bolsonaro e seu governo Rio de Janeiro Vítia o Crivella ministro juiz e procuradores portanto sistema de justiça Igreja da Lucro é um item que trata de legislação em discussão do Congresso Nacional assédio abuso sexual e aborto Igreja presta serviço essencial bom essa questão foi muito comum no ano passado já em pandemia as eleições municipais a laicidade do Estado na sociedade civil de instituições pró e contra a laicidade e um balanço aproximativo esse texto vocês podem encontrar na minha página pessoal cujo endereço vai aqui é o meu nome com Z e pró de professor e BR de Brasil então obrigado por aturarem essa exposição não é então eu já terminei o compartilhamento e aqui estamos de novo em plena vista ótimo Luiz Antônio gente muito obrigada eu fiz até algumas anotações aqui de questões que eu queria até ouvir desenvolver com você vamos ouvir Mariane ver se Mariane tem alguma questão ver se alguém ali do PPJ que está nos assistindo também eu já coloquei ali no chat se alguém tiver alguma questão do professor Luiz Antônio aproveita até hoje minha doutoranda Luiz Antônio vamos aproveitar ouvir críticas e indignações também exatamente já temos ali Luiz Antônio a primeira questão do Ramon o professor sabe de alguma coisa sobre ensino religioso em escolas que tem grande presença de indígenas uma questão aqui que o Ramon faz sobre eu já respondo ou espero mais alguma não pode já pode responder essa acho que sim porque as minhas questões são diferentes acho que sim eu não conheço a realidade da educação indígena a não ser a distância lendo alguns textos até me interessei topicamente por isso nos últimos meses e eu encontrei então duas duas realidades eu diria três realidades a primeira é naquelas escolas indígenas de aldeias que tem uma presença do do conselho indigenista missionário SIMI que é da igreja católica nessas nessas aldeias o que qual é a posição que o SIMI se apresenta olha nós estamos presentes e só somos só tratamos de assuntos religiosos e convocados então uma presença religiosa em escolas indígenas nessas aldeias é digamos vamos dizer opcional uma outra uma outra situação é naquelas aldeias onde os missionários evangélicos pentecostais chegaram em grande quantidade quer dizer nessas aldeias existe uma uma presença da religião sistemática e obrigatória e aí é do cristianismo na versão evangélica pentecostal sendo que nesses casos os pentecostais estão utilizando uma tática muito eficaz que é a da formação de pastores indígenas em uma formação muito rápida não há em determinados em determinados centros de formação e depois eles são reenviados para o trabalho em diferentes aldeias indígenas e um terceiro caso que é onde nem o Cine nem os evangélicos pentecostais estão presentes e a a cultura dominante aí é exclusivamente a indígena com os tópicos da cultura dominante da sociedade inclusiva digamos da sociedade nacional brasileira ou branca chame do que quiserem que é acionada num composto feito pelos professores indígenas nesse terceiro ponto que me atraiu mais a atenção Ramon existem três universidades que ministram licenciaturas interculturais indígenas isso começou no Mato Grosso e que criou na Universidade Federal uma faculdade especializada em estudos interculturais indígenas inclusive licenciaturas depois na Federal de Roraima e mais recentemente mais recentemente é 2009 na Universidade Federal de Minas Gerais a preocupação da Universidade Federal é no compartilhamento da cultura erudita que a Universidade Federal mantém desenvolve e compartilha com as culturas indígenas inclusive em regime de alternância parte do curso é desenvolvido no campus no caso da Federal de Mato Grosso é na Barra do Bulgre é um campus onde está especialmente dedicado a estudos interculturais indígenas e parte no campus parte nas comunidades os professores se deslocam para lá professores do quadro da respectiva Universidade Federal se transportam enfim vivem alguns meses numa comunidade indígena e cada Universidade Federal então tem como foco etnias da sua região três quatro cinco etnias da sua região e tem diferentes formas por exemplo na Universidade de Roraima e de Mato Grosso estados em que o número de indígenas e de etnias é mais intenso as habilitações da licenciatura são todas oferecidas simultaneamente no caso da Federal de Minas Gerais o estado que também tem etnias indígenas veja aquele fantástico intelectual brasileiro atual é de uma etnia indígena do Vale do Rio Doce não é o Crenac então ela ela alterna as habilitações da licenciatura num ano abre vagas para licenciatura por exemplo artes e literatura no outro mês no outro ano uma outra habilitação então é isso que me ocorre de te responder Ramon ótimo eu queria te fazer até uma questão eu fiquei pensando aqui quando quando você comentou sobre a tese equivocada da BNCC da base fiquei pensando porque eu estava acompanhando você numa mesa recentemente acho que talvez umas três semanas algo assim e um debate de alguns defensores de um ensino religioso laico não é isso? então assim eu fiquei com essa percepção de que o documento da base vem na defesa de um ensino religioso religioso laico é essa tese equivocada desse documento da base? me parece isso é isso que eles estão anunciando olha estamos aqui oferecendo para o ensino fundamental nove anos com esses conteúdos eles chamam ensino religioso mas ele é laico eles não chamam de ensino religioso laico o que eles dizem é o ensino religioso não confessional compatível com o estado laico não é? então olha só o que aconteceu eu tenho que falar da igreja católica porque ela que faz questão absoluta do ensino religioso nas escolas públicas por questões doutrinárias e por questão prática por questões doutrinárias desde sempre ela faz tanta questão que acabou convencendo o presidente Lula a assinar uma concordata com o Vaticano não é pouca coisa contra a resistência de evangélicos de diferentes orientações evangélicos na história da educação brasileira foram contra o ensino religioso nas escolas públicas em diferentes momentos há muitos importantes exemplos desse tipo não é? mas veja só durante a constituinte se verificou uma mudança de orientação de um setor da igreja católica então hoje ela tem dois setores nesse assunto um diz temos que bater de frente o ensino religioso para nós só pode ser confissional esse negócio de interconfissional não existe que religião é essa? isso não existe essa religião existe a religião tal religião qual religião etc 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 então o ensino religioso e esse de fato é o espírito da lei da constituição olha botei aspas espírito para pensar outra coisa se nós recuarmos se formos ler os anais da constituinte de 87 88 eu tive presente lá porque levei a proposta da SBPC e li recentemente os anais em relativo a essa matéria é exatamente isso é ensino de religião então esse é vamos chamar assim a política do confronto que é claramente o confronto não é a mesma coisa do ensino dos evangélicos os espíritos cardecistas não vão fazer isso na escola mas se fizessem seria diferente os afro-brasileiros não farão da mesma forma e no lugar onde tiver budista sei lá não fará da mesma forma portanto essa é a estratégia do confronto mas lá na constituinte se desenvolveu uma outra estratégia na mesma época não que fosse desenvolvido dentro da constituinte mas na mesma época que a conquista da hegemonia então o que a gente precisa é chamar os diferentes para a nossa proximidade e desenvolver algo que interessa o conjunto um mecanismo digamos que pode ser similar a da cooptação política seria uma espécie de cooptação ideológica os religiosos não gostam que os sociólogos chamam as suas crenças de ideológica mas bom paciência então essa essa segunda opção acabou sendo vitoriosa vitoriosa inclusive no Supremo Tribunal Federal no julgamento da ação direta de constitucionalidade que aconteceu recentemente hoje hoje o direito brasileiro é totalmente contraditório e confuso uma opção de coisa inclusive nessa a concordata Brasil Vaticano que faz parte do ordenamento jurídico brasileiro não é uma coisa lá fora do nosso ordenamento jurídico diz o ensino religioso é confissional católico de outras confissões a LDB sendo alterada por essa lei que eu mencionei não fala de algo religioso e educadores católicos de universidades comunitárias de Santa Catarina Chapecó e Blumenau foram chamados ao MEC para fazer a proposição para o ensino religioso na BNCC gente deste fórum fórum nacional do ensino religioso nas escolas públicas e isso que foi incorporado então o conselho nacional de educação trabalhou em cima dessa proposta então não pode ser chamar de multireligioso nem de interreligioso porque seria juridicamente contestado então inventaram um ensino religioso que não é religioso um ensino religioso não confessional é uma coisa que só acontece no nosso querido insuperável país nessa nossa tão castigada pedagogia nessa nossa educação pública tão sujeito a chuvas e trovoadas lá temos aqui uma questão da andréia ela pergunta estado laico também inclui eliminar os símbolos religiosos em órgãos públicos como por exemplo nas salas de audiência do judiciário tema importante esse dos símbolos religiosos inclusive nas escolas né nas escolas né isso é muito importante eu estou me lembrando de alguns casos olha república então foi proclamada em 1889 em 1890 ou 91 eu acho que já era 91 um pastor protestante que era um dos signatários daquele daquela petição do Tavares Basto que tinha no Bocaiúva e outros não é esse pastor protestante foi sorteado para integrar o júri um júri no Rio de Janeiro quando ele chegou no júri tinha não um crucifixo na parede acima do juiz mas enorme crucifixo em cima da mesa e na frente do juiz como existe ainda hoje em alguns países como na Áustria por exemplo na Áustria é assim tem um enorme crucifixo na frente do juiz com a figura do Cristo crucificado voltado para o público para o réu que está lá para os advogados para os assistentes aí esse pastor disse olha não pode isso não pode isso é contra a Constituição contra a legislação do país não pode olha ele foi expulso do júri e ainda foi penalizado com a multa financeira altíssima não é entrou na justiça e não conseguiu reverter esse tipo de coisa o que eu quero dizer é que os símbolos religiosos eles têm uma força que não é apenas simbólica não é eles eles são traduzíveis facilmente para efeitos materiais como o caso desse desse pastor não é que foi punido dessa maneira custou caro para ele né em dinheiro os 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 símbolos são objetos de contestação não é por quem não segue aquele símbolo e projeto de defesa para quem para quem segue se os símbolos não fossem tão importantes a igreja católica tem que citá-la de novo mas inevitável não é não teria conseguido a aprovação de uma lei na câmara de vereadores do Rio de Janeiro há muitos anos que garante a interpelação da liga das escolas de samba se alguma das escolas de samba usarem um símbolo religioso pode ser desclassificada então isso aconteceu até antes do desfile como naquele famoso desfile da beija-flor sim o Cristo né o Cristo vem coberto vem coberto mesmo censurado rogai por nós coisa desse tipo e no desfile da mangueira recentemente a mangueira teve um merecidíssimo primeiro lugar e quando foi no desfile das campeãs ela teve que disfarçar ou retirar um Cristo meio oxalá não pode veto as escolas de samba de São Paulo não tem essa essa lei não existe em São Paulo mas os paulistas o que que fazem chamam um assessor da arquidiocese de São Paulo para verificar essas alegorias estão ok vejam a força que tem esse apelo essa força na história da educação brasileira foi muito grande na primeira república houve uma campanha Minas Gerais de novo tem que ser mencionada para que as escolas públicas entronizassem o crucifixo houve campanhas de instituições católicas nesse sentido e isso aconteceu então hoje acho que não há essa campanha umas escolas tem outras não tem o interessante é que se usa frequentemente para defender a existência desse desse símbolo para quem pretende retirá-los dos espaços públicos seja crucifixo na Câmara dos Deputados seja sei lá a gruta de Nossa Senhora numa escola pública daqui a pouco vão querer tirar o Cristo Redentor de cima do Corcovado esse é um argumento fantástico para quem não está prevenido e é mesmo então como é que fica não é ora quem está prevenido consegue dizer olha o Cristo Redentor no alto do Corcovado começou sim como símbolo religioso mas deixou de ser hoje é uma estátua secularizada tem gente que passa na frente de um cemitério faz o sinal da cruz mas não faz o sinal da cruz diante do Cristo Redentor no alto do Corcovado virou um símbolo da cidade do Rio de Janeiro como a Torre Eiffel para a cidade de Paris ou Big Ben ou a Torre de Londres ou Taj Mahal sei lá o que mais ou a Praça Vermelha para o Kremlin ou do Kremlin a Praça da Liberdade a Liberdade olha aí Nova Iorque etc então é uma imagem secularizada aliás ela foi votada assim como maravilha do mundo por um monte de gente eu acho que muito mais gente não religiosa ou de religiões não católicas porque os evangélicos não apoiariam isso do que os religiosos propriamente dito do segmento católico portanto uma estátua secularizada mas eu acho que Andréia mais grave do que esses símbolos físicos dos espaços públicos são os rituais que foram inseridos após a Constituição de 1988 tanto no Congresso Nacional como nas Assembleias Legislativas eu não posso afirmar que são todas mas são muitas e nas Câmaras de Vereadores são também muitas eu me lembro que eu fui na Câmara Distrital de Brasília do Distrito Federal quando uma colega do Conselho Nacional de Educação foi receber o título de cidadão brasiliense então o deputado distrital muito constrangido sabidamente um ateu disse bom eu tenho que dizer essas palavras como se fossem palavras mágicas antes do início da sessão algo como evocando a proteção de Deus neste recinto damos por aberta a sessão de no município de Araraquara em São Paulo em 2017 acho que sim 2017 uma vereadora de 22 aninhos estudante de direito disse eu não vou seguir esse ritual que determina que seja lido um texto da Bíblia por um vereador por ordem alfabética chegou a minha vez a letra T ela Tainara faria não vou fazer isso criou um clima complicadíssimo e os vereadores acabaram dizendo bom também não precisa salta da letra T para a letra X então o 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 etc não é e naquele momento eu pensei e esse foi o primeiro e último mandato dela não foi ela foi releita não é e está lá hoje já está formada em direito e tem uma pós-graduação em direito constitucional e continua em atividade então tem esse tipo de coisa quer dizer na realidade o 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 não é e espaços públicos não parlamentares também do judiciário foram tomados por por essa por essa religiosidade que eu costumo chamar de como é o nome disso farisaica uma religiosidade uma religiosidade farisaica eu duvido que os parlamentares e os magistrados orientem as suas as suas decisões a sua argumentação a sua prática e a sua fala pela mensagem daquele que está lá crucificado eu duvido conheço vários casos que esse tipo de coisa é totalmente o contrário portanto o farisaísmo predomina nesse tipo de coisa eu suponho que os religiosos se fossem coerentes eles sim iriam pedir a retirada desses símbolos dos locais públicos a isso sim mas enfim não compete a mim fazer esse tipo de coisa o que compete a mim pesquisador nessa área explicitar a existência dessas coisas ótimo Mariane tinha um comentário que eu queria juntar com uma fala que aconteceu lá no final de julho da Miriam Fábio é muito interessante que apareceu algo de olha militarização das escolas públicas e agora o ensino religioso eu evoco os dois para uma questão de disciplina da escola é interessante a gente pensar que o discurso é semelhante eu preciso desse instrumento aqui para gerar e eu fico pensando será que isso não é uma falha nossa na formação de professores essa nossa inabilidade de pensar que eu posso gerar um bom crime escolar com boas práticas escolares com boas práticas pedagógicas lidar com conflitos eu não preciso de ensino religioso nem de militarização para fazer isso só para botar aqui uma questão para a gente pensar por que eu preciso dessas coisas externas para pensar na organização do ambiente escolar e daí eu queria ouvir também Luiz Antônio um pouquinho eu sei que vários dos seus orientandos trabalharam com esse cotidiano da escola com esse fim e com esses rituais na escola e pensar como a presença não só do ensino religioso mas mesmo sem ensino religioso os símbolos desses rituais de reza como isso pode ser um fator de exclusão exclusão do próprio sistema escolar sim exclusão forte de docentes menos e de discentes muitos no Brasil o foco das preocupações tem sido com os alunos afro-brasileiros também com professores que utilizam elementos da cultura afro-brasileira conforme a LDB já determina hoje a cultura afro-brasileira e indígena aqui uma coisa interessante que pode ir ao encontro da questão apresentada pelo Ramon a cultura indígena é mais facilmente apresentada na escola pública do que afro-brasileira porque ela não é competidora no mercado no mercado urbano religioso a cultura indígena ela surge ela é aceita como uma coisa distante folclórica interessante mas no entanto a cultura afro-brasileira sim esta é competidora é sobre ela que as religiões cristãs especialmente as evangélicas e mais especialmente ainda as pentecostais avançam é sobre o segmento umbandista e camblecista avançam sobre esses segmentos então a competição é intensa daí a violência inclusive material que é executada sobre alunos de escolas públicas alunos que são coagidos a professora da UERJ com uma vasta produção a respeito tese de doutorado artigos Estela Caputo que vale a pena quem tem interesse nesse assunto buscar a bibliografia dela muito interessante como esse tipo de ensino religioso exclui menos estudado é o caso dos não religiosos tipo indiferentes agnósticos e ateus também existem não é mas também existem já há casos relatados de estudantes que são obrigados a assistirem a aulas de ensino religioso e dizem olha eu não acredito nisso eu sou ateu e são hostilizados pelo docente e pelos colegas industriados pelo docente isso é muito grave grave também é a a exclusão de docentes bom isso acho que eu já falei né docentes que tentam inserir a questão da cultura afro-brasileira na na alguma disciplina do tipo história ou literatura não há porque não se trata de disciplina eu penso Mariane que falta uma formação docente sobre isso e eu não ouso propor que os cursos de licenciatura tenham esse conteúdo porque daqui a pouco virá uma disciplina e o professor será formado em cursos de ciência da religião e aí vai ser pior a emenda que o prometo como naquele ditado antigo não é seria mais interessante se nós tivéssemos uma formação acionada a partir de algum lugar o ministério da educação que não seja dirigido por esse eu ia dizer uma palavra tão reprovável não vou dizer conseguir segurar antes que saísse vocês não precisaram fechar o microfone ministro da educação mas um ministério da educação renovado arejado que pudesse ter uma formação via um procedimento como esse que estamos tendo online em que pessoas muito interessantes com diferentes qualificações pudessem discutir esse assunto e que esse tipo de assunto pudesse ser visto e discutido pelos alunos de licenciatura eu acho que isso seria interessante não é ter professor sobre isso eu acho que é complicadíssimo mas os professores licenciados não é apenas em pedagogia para a educação do primeiro segmento mas também física, química, matemática e biologia eles têm geografia eles têm dificuldade como tratar com os alunos que se insurgem numa aula de geografia por exemplo sobre a questão da evolução geofísica da Terra ou sobre a formação dos sistemas estelares que dizem a Bíblia já diz tudo a respeito disso professor eu não acredito em nada disso que você está falando ou professor de ciências ou biologia no ensino médio que trata bom a evolução das espécies pela seleção natural enfim ou então a questão mesmo de dilúvio olha houve dilúvio a Bíblia fala de um dilúvio e olha as recentes pesquisas arqueológicas demonstram que ou pelo menos indicam que várias culturas tratam de um dilúvio também pesquisas geológicas com datações de rochas mostram que houve esse tipo de coisa mesmo então como tratar disso de um ponto de vista da ciência que não é para descartar a religião não é para acabar com a crença religiosa de nenhum mas simplesmente para dizer olha aqui você vai encarar esses fenômenos a partir do conhecimento científico ou artístico ou literário como é que você vai compor você aluno X você aluno Y você aluno A como é que cada um de vocês vai compor na sua mente essas diferentes essas diferentes concepções isso é um assunto de cada um a escola não tem isso é muito importante a escola não tem não pode ter uma perspectiva totalitária da pedagogia não pode ela não vai fazer a cabeça total de ninguém não pode a nossa cultura eu não sei se isso aconteceu alguma vez na história eu até duvido que tenha acontecido mas se aconteceu foi há muito tempo na nossa sociedade a formação das personalidades dos caracteres das mentes e dos corações é produto de diferentes processos educacionais a escola e universidade é apenas um desses processos é apenas contém apenas um desses agentes não é? o somatório o resultado final desse amálgama é totalmente individual não é? não é um procedimento que a escola tem que dar conta da cabeça total de cada um olha esse total é a raiz da palavra totalitário não é? eu acho que isso precisa ser afirmado não é? e isso tem que ser afirmado contrário aos pedagogos religiosos isso a escola pública a universidade brasileira não pode deixar de lado porque o que acontece que muitas vezes eu tenho ouvido isso muito a perspectiva do pensamento crítico acontece junto e como se fosse coeso e conforme a essa perspectiva de inculcação religiosa é uma impropriedade lógica e epistemológica não é? se alguém quer difundir a religião acho que tem todo o direito de fazer isso o estado laico que eu defendo eu não apenas estudo mas milito pró não é? de uma maneira até ostensiva não pode impedir a inculcação religiosa a não ser quando seja contrário a a ordenamento jurídico do país exemplo a instituição do casamento felizmente nós tivemos em 1977 a instituição do divórcio que foi por tantas décadas obstaculizada mais uma vez pela igreja católica foi numa conjuntura política muito particular houve uma brecha possível e se conseguiu alterar a constituição do país de lá para cá o divórcio tenha sido até facilitado se não tem capital nem filho é um destrato que acontece num cartório enfim mas o ordenamento jurídico brasileiro não permite um casamento poligâmico por exemplo nem poliândrico isso é contrário à lei então uma religião tem religião que favorece isso essa religião não pode ser aceita num estado num estado laico brasileiro num estado que a gente espera que seja mais laico do que tem sido ultimamente eu acho que eu dei um exemplo bastante radical desse tipo de coisa por exemplo a religião eu creio que são as simões de Jová proíbem a transfusão de sangue não é assim? não pode porque a bíblia de lá diz literalmente que não pode tal tipo de coisa também diz que não pode cortar a barba mas pelo que eu saiba os testemunhos de Jová fazem a barba enfim os talibãs é que não todos os afigãos agora terão que deixar a barba crescer voltando ao assunto pelo direito brasileiro o médico tem o dever de fazer uma transfusão de sangue se uma testemunha de Jová ou uma criança mesmo não tendo tirocínio religioso tem a transfusão impedida por pai mãe avô etc o médico tem o dever de fazer a transfusão de sangue contra a vontade religiosa daquela pessoa ou de quem tem a tutela jurídica dela em outro país não na Inglaterra eu sei que é possível a pessoa diz eu não quero ter a transfusão receber transfusão de sangue e assumo as consequências aliás há um livro interessantíssimo a respeito disso não me lembro do título mas lembro do autor será que me lembro mesmo acho que eu cantei antes da obra a idade cobra um preço alto não é daquela acho que nada ainda temos uma pergunta vou me lembrar e vou ficar com uma raiva mas aí você avisa e a gente manda a gente manda para todo mundo é um prosador britânico contemporâneo que tem uma prosa maravilhosa eu leio todos os livros dele McEwan Ian McEwan me lembrei Ian McEwan não me lembro do título mas se vocês procurarem as obras dele já traduzidas em português vocês encontrarão um em que é um caso envolvendo uma promotora de justiça e alguém que evoca uma razão religiosa para não receber uma transfusão de sangue interessantíssimo livro recomendo ótimo já estamos passando da nossa hora né Mariane mas tem uma última questão que eu acho que é para mesmo encerramento né Luiz Antônio que a Evan coloca perguntando se tendo em vista as mudanças no perfil religioso da população brasileira que o último censo mostrou aumento do número de pessoas que se declaram evangélicas e sem religião e a queda das que se declaram católica se você acredita que essas mudanças podem promover um avanço da ação da laica puxa eu ganhei um presente essa pergunta não é uma pergunta isso é um presente que me traz eu respondo sim e vou dizer porque eu acho é uma hipótese eu sou muito incapaz de prever o futuro para qualquer coisa eu não me arrisco mas existem conjecturas não é esta que eu vou fazer é uma conjectura que eu acho que tem bases possíveis o campo religioso é um campo de conflitos essa é um é um elemento sociológico pelo menos da orientação sociológica que eu adoto de grande importância analítica e a história me comprova esse tipo de coisa não só a história preguiça a história recente o presente também mostra isso é um campo de conflitos se esse empate ocorre não apenas em termos do número de adeptos porque muito das pessoas que se declaram católicas não são no censo de 2000 a menininha de Gantuar uma mãe de santo a mais famosa da Bahia se declarou por agente censitário católica o número de afro-brasileiros adeptos de religiões afro-brasileiros no censo 2010 é ridicularmente pequeno subestimado 500 mil ora só a área metropolitana do Rio de Janeiro tem muito mais do que isso então eles dizem que são o que evangélicos duvido dizem que são católicos alguns talvez dirão que não tem religião mas também os que não tem religião aumentam numa proporção acelerada eu acredito que se houver vamos chamar um empate técnico tudo isso entre aspas e em itálico não é com em vermelho não é uma cor diferente essa é toda a minha cautela se houver um empate técnico não só em número de adeptos mas em termos de peso político não é é possível que haja essa mudança tenha um efeito dissuasório dos dos conflitos religiosos e que então a laicidade do Estado de fato seja evocado em apoio a essa nova realidade da mesma forma o crescimento de não religiosos indiferentes ateus ou agnósticos tem propiciado uma bibliografia sobre o Estado laico muito forte coisa que nós não existíamos no passado o primeiro livro que tem brasileiro editado no Brasil com autores brasileiros que tem a palavra Estado laico no título foi em 2006 gente isto é ontem então é muito recente a nossa história mas a bibliografia tem crescido aceleradamente claro que mais acelerada é a bibliografia que defende sim ensino religioso está ruim vamos aperfeiçoar deve ser assim ou assado mas no bojo dessa bibliografia tem surgido uma reflexão sobre as características jurídicas políticas sociológicas da laicidade do Estado portanto eu argumentaria nesse sentido essa modificação não só no número de adeptos mas do peso político na sociedade e no Estado pode favorecer isso que eu chamo do efeito dissuasório dos conflitos religiosos e que só poderão ser garantidos pela laicidade do Estado se a gente tivesse mais tempo eu daria um exemplo nesse sentido mas também vai ficar para outra vez é bom está ótimo porque já encerramos então mais alguma coisa Luiz Antônio alguma coisa que você queira já divulgamos aqui o seu seu site o seu material Mariane eu quero agradecer a vocês duas a área de políticas do nosso programa de pós-graduação e educação que eu espero que seja reforçada essa área eu acho que é da maior importância para o programa e para a educação brasileira a contribuição que a gente possa dar para além dos nossos interesses de cada um dos integrantes não é creio que sim sem ser um um autoconvidado não é quero dizer que olho para a possibilidade de voltar a colaborar em regime de parceria não é proximamente oferecimento de disciplinas isso né vamos pensar no planejamento para 2022 para a parceria de oferta de disciplinas para a linha né Mariana vamos torcer para que seja presencial né exatamente fazendo falta né para que a gente possa tomar um café né trocar mais ideias né verdade nós é que agradecemos Antônio foi assim o seu nome foi o primeiro nome que a gente pensou né quando a gente planejou Anísio Teixeira a gente lá no início a gente pensou então o Luiz Antônio vai encerrar o Anísio Teixeira e viram que o meu neto é bom professor muito bom foi ele que me ensinou não é a operar com esse compartilhamento de slides aluno do segundo ano do ensino médio sabe tudo aprovadíssimo a gente agradece muito né Mariana em nome da linha em nome do PPGE pelo nosso pela sua presença aqui no encerramento do Anísio Teixeira 2021.1 encerramento com chave de ouro né além de agradecer Luiz Antônio Cunha queria agradecer você Daniela por essa parceria nós duas né agradecer todo o público a gente elaborou e planejou com muito cuidado com muito carinho cada um desses seminários para vocês é isso fica aqui então o anúncio né para o retorno em final de setembro né o Anísio retorna a gente não sabe ainda qual linha de pesquisa vai assumir a condução do Anísio aguardem para as novidades para o retorno no final de setembro dia de Cosme Damião 27 de setembro o Anísio Teixeira retorna no segundo semestre no dia de Cosme Damião e a gente vai ter a retomada aí do Anísio Teixeira sob nova coordenação obrigada muito Mariane também pela parceria obrigada a todos e todas que estiveram aqui presentes conosco uma boa noite e saúde boa noite saúde